Várias pessoas hoje em dia, vários adolescentes estão se perdendo no mundo das drogas, né? E eu só dou uma dica para os adolescentes de hoje em dia, que nunca perca a sua fé, que sempre corra atrás dos seus sonhos, porque eu fiz isso e eu estou achando que eu estou indo muito bem na minha vida e isso eu vou levar para a vida inteira. E a gente também, os adolescentes de hoje em dia, estão, não sei se vocês estão reparando, mas os adolescentes de hoje estão pensando em, estão depressivos. A maioria. Por quê? Por causa, às vezes são dos pais, por causa, muita coisa na mente dos adolescentes de hoje em dia. É falta de esperança, porque eles acham que não vai dar mais certo e pensam em se cortar e querer se matar. Isso, para mim, é muito triste, né? Porque crianças, adolescentes desse tamanho já vivendo a depressão, essas coisas. E é isso, eu sempre falo para as pessoas para ter fé, porque com fé você consegue realizar todos os seus sonhos. E é isso, fé na vida e fé no homem.